Era a finalização do cachorro no piscinato Eu não tenho, eu não tenho cachorro não Menor Royal, o carro está se aproximando, é melhor seguir para a zona segura O Jânio, você tem que comprar um que entra ali no negocinho do lado do Play Inferno Não, o Buradim, não Vamos cair com a área, né? Vá Vem a notadora de atendidagem É melhor descer ali Tá, cair na casa eu vou pegar É que eu vou pegar o contrato que já faz Provavelmente que vai ser na casa do outro Vamos agora Deixa eu pegar o contrato Tá caindo, três esquadinho com a gente Três Beleza Eu acho que eu sou o Jânio Elimine todos os alvos na A.O. Calma, calma. Pega a P.V.I. que eu vou lá com o W.E.T. Suplementos passados, assegurar o pacote. Solicitando reconhecimento. Aqui é Falcão 30, alto e claro. Fica 6, fica 6. Caramba, terceiro. Caraca, tá saindo aqui. Tem que ir onde fora, tem que ir onde fora. Que dentro, que dentro também. Que dentro. Relaxa. Bora. Desenvolvendo o movimento. Cadê, cadê? Vai, vai. Vai, vai, vai. Boa. Vamos lá. Vamos ir aqui. Oh, caminhão, 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 caminhão. Oh, vamos pegar. Oh, quem quiser me... Marquei o que eu tenho aqui Marquei ele Caiu, 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 caiu com nós aqui, caiu com nós aqui Aqui fora, aqui fora, aqui fora Contato Entrou, 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 entrou Ele entrou, ele entrou, ele entrou, marquei Ele entrou Tô f... tô f... tô f... Vem comigo aqui, vem comigo aqui, por favor Tá, tá aqui dentro, tá aqui dentro, peraí Batei, batei, batei Não tem mais um, não tem mais um nas costas Vem, 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 vem Opa O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag Eles vão estar por uma chance de remobilização Você tá no Gulag agora Luta pra ganhar a remobilização Prepara, você é o próximo Veio com essa luta e vou ter volta pra linha de frente Mas se você perder, já era Eu tô vendo o BP Dá um jeito neles Ou capture o objetivo Você levou um sacode ali Mas ele tá chegando de volta pra base Já vai puxar, puxa ele aí Se a sua equipe tiver dinheiro Eles podem comprar a sua liberdade Pode cair, pode cair Pode cair, pode cair Já sobe, pode cair Pode cair, pode cair Peraí, vamos pegar o Junior Vamos pegar o Junior já, já dá MT, Adore É, ô Leandro Mid Money Cara, acho que você quer ir comigo aqui antes Aí Aí, vamos, vamos, vamos todo mundo junto fazer o contrato lá nela Tem 40 minutos, ih, será que dá até MT aqui Beleza Eu só vou fazer, eu tô correndo aqui só pra pegar o... O quadrado, mas se quiser ele atirar, deita ele pôr a safe, não tá apertada não, tem 3 minutos pra safe Achei um lançador aqui Achei um lançador aqui Ah, já era, já era Aqui é o balcão 3-0, arrem claro Vant iniciou com o... Eu vou pegar o contrato de recon aqui, na real Pra ele ver a safe Tem um cara ali na... Pra longe dele, quer dizer, não tão longe assim Peguei aqui o reconzinho Objetivo atualizado Ah, já foi pra lá Pra ele, foi pra vocês Vant quase sem combustível, retornando pra reabastecimento Ok Nossa, mas tem Vant e a beça Aham Parece FMT aqui Aham Tampada Cartei, eu ouvi a caixa e não ouvi a caixa Aham Ah, achei, achei Achei um ataque de precisão aqui Nossa, achei um heartbeat Essas horas, boa Vamos pro contratinho Pegamos 3 minutos Boa Tamo todo mundo junto já Caralho, rapaziada Tem nada luteado aqui Caralho, rapaziada Fante aliado acima Começando barredura de radar Fuzil de assalto aqui Ok Quem precisar de plate, cara, vem aqui Oh, a safe, oh, a safe, oh, a safe, oh, a safe Caixa de armamento indo até você Nossa, ainda vou precisar comprar loadout Aí tá bonito Tá bonito demais Vamo lá, vamo lá Todo mundo junto pro loadout Agora, vamo lá Nossa, vou deixar o... Caralho chegando O... Olha você que eu tava badão, né O... O... O launcher, né O RPG Vou dropar um aqui, cara Vamo pegar a duo então Vou pegar o RPG mesmo Movimentação Fechou, vamos Ah, não vai dar pra fazer o contrato não Aonde, onde? Lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo Vem, vem Leandro aqui, ó Meia direção, o cara tá na minha direção Olha lá, ó, atrás de perto Aí, caiu, caiu Não, ele tá com Ele tá comigo lá Ele tá comigo lá, fato, ele vai voltar Volta lá, só falta que é aéreo lá Marca aí, para o silêncio Onde veio o cara de trás, o cara de trás Foi o cara de trás direto Caiu, caiu, caiu Nossa, olha essa arma aqui Achei um fuzil de precisão Oh, tem cara mirado aqui, mano, cara mirado Fala, adiante Voltado Tá longe, tô longe, é um squad, mano Ali, eu marquei, marquei Tá no 289, mano, 289 Tá meio longe, mas tá mirando a gente aqui Acho que... Nossa, tá lá na montanha, mano Tá lá na montanha, troca não, troca não Vou comprar o vante Vou comprar o vante Acabou Calma aí Passa aí, passa aí Cuidado aqui, cuidado aqui Cala daí Boa Compre o vante, compre o vante Compre o escudo não, compre o vante Ó, vou soltar, vamos aí, vamos aí Ai, tá tudo mirado aqui, tá tudo mirado aqui Nossa, vem Vem pelas pedras, vem pelas pedras Vem pelas pedras aqui, vem pelas pedras aqui Vem pelas pedras aqui, ó Vem por aqui Tão vindo com o carro, tô vindo com o carro Vem, vem safe, vem safe, vem safe Aê, ah Eu, eu, eu Legal, se prepara pra voltar Atei um aqui Vem acertar Ali, tô indo Vem pra cá Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Atei vai ter que subir Ih, fudeu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Começando uma redura de radar Tá se aproximando Realocando a zona segura Vamo, 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 vamo Indo por aqui Matei, matei, matei Matei dois Levei um, levei um Matei dois aqui Apareceu equipe eliminada aqui Boa, fechou, fechou, fechou Vem, vem, vem Boa, boa, boa Matei aqui Nossa, Zilatari tinha nada, né? Eu aceito, eu aceito Vambora, vambora Tá fugindo? Nada, nada, nada Falando nada Falando Então, Elisa Indo por esse caminho Mano, tenta ir sim Pegar treta com esses caras aí Vem aqui embaixo Ó, vamo por aqui, ó Por aqui, ó Bora, bora Por ali, ó Ali, tô indo Nice, mano Caralho, matei sete Mano, se não fosse o self-reer, velho lá Nossa, Gui, você jogou muito, velho Leandrão também Junior, salva nós Vande inimigo acima Vamo, 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 vamo continuar abrindo aqui Abra safe, abre safe É, melhor por... Acerta de térmica aqui, ó É Aqui, ó, um vem embaixo, um vem embaixo Cuida E soup Vou tirar a aera Cara, eu acho que pra cá não vai mais ninguém tô Pra falar a real Vai pra baixo? Lá pra cima? Vamos. A gente sobe e depois desce. Estava esperando ver se ninguém ia ver nas costas. Ok, mandou bem, mandou bem. Seguindo por ali. Aqui dá pra ver quem vem lá de baixo já. Se vem, né? Movimentação! Derrubou, 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 derrubou! Tem, 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 tem! Tem, 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 tem o cara de pesado aqui. Devei, levei, 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 levei! Aí já é, linda, linda! Boa porra! Se levanta, se levanta! Cadê? Bant inimigo acima! Boa porra! Deu tudo aí, deu tudo aí, né? Já se aproximando! Realocando a zona segura! Oh, vamos, vamos, vamos comprar Bant ali no mercado! Vi, vi, vi! Peguei um ataque aéreo aqui! Oh, eu vou comprar, eu vou, eu vou ver aqui no mercado, mas... Eu acho que... Não tá tão safe sem o mercado não! Tá nada sem esse mercado! Uma caixinha laranja aqui! Uh, nice! Wave! Ah, moleque! Vant aliado acima! Começando uma redura de radar! Já só tem o Wavezinho já pra nós! Oxe, eu vou dropar um... Manda aí, eu vou comprar colete aqui! Tô sem nada de colete aqui! Ó, tem dinheiro aqui no chão se quiser comprar, hein? Depois eu pego no chão! Pega aí, eu saio ali! Pra Vant! Põe aí, Vant! Pegou o dinheiro! Vai, vai! É... Ó, eu chego aqui! Pegar mais Vant! Pegar mais Vant! Pegar mais Vant! Manda aí, manda aí! Comprei a caixa então! Bora, bora na ralada! Vant inimigo acima! Ó, soltando o Wave! Tá todo mundo de ghost! To de ghost! Fusou agora, fusou agora? Venha, Z agora! Tudo sabem, pra quem vem lá! Tem nada! Internado, acontece! Já carreguei! Já carreguei! Ó lá! Calma aí, calma aí! rela essaija então.. Pau! Relaxe! Relaxe! Vai da boa, que vai da boa! Estamos no game! Estamos emそして! Vai vendo aqui, ó Calma aí, eu tô vendo que ninguém tá sumindo aqui, mano, calma Deixa eu trocar, deixa eu trocar, deixa eu trocar, calma Tá vendo aqui, aqui embaixo tem ninguém Passa nada, passa nada, nada, nada Nada, vem, vem, vem Fazer ela aberta aqui, ó Fazer ela mais aberta aqui Deixa os caras trocar Deixa os caras trocar Vai vendo aqui na direita, nunca se sabe Tô vendo, cara Tá cheia de caras Tô pensando em tacar uma RPGzão lá Ó, mas tem uma na esquerda também, uma branca Vem, pedra, vem, pedra, vem, pedra Já é, tô full aqui, Júnior Tô full aqui, Júnior Por enquanto, ó Ó, valeu Ó, lá embaixo, ninguém, ninguém, lá embaixo Acho Gás se aproximando Vão pra zona segura Ó, paraquedos, paraquedos Tem gente na casa, moleque Eu não... Opa Gás de armamento aliada chegando Ó, aqui, ó, aqui, ó Ó, acho que era bom soltar o Wavezinho Tem mais alguém de Wave? Só eu Não, você já tá aqui de dispersão aqui Dispersão não Então, o Wave é Wave Ó, quebraram o vidro Aonde? Cê é mais embaixo Cê é mais embaixo Cê é aqui na direita Aqui, não é? Não fez essa numeral Tá aqui, não dá a cara sozinha Não dá a cara sozinha não, Gui Não dá a cara sozinha não, Gui Vem, 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 vem Ô, vou soltar Vem pra cá, vem pra cá Que ninguém vê a gente Vem pra cá Ó, Gui, é... É essas calvas, velho Pra te mostrar Não é, não é sozinho, tá ligado Ó, deixa aqui Fica aqui, fica aqui Deixa os caras trocar Gente, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Não dá a cara, não dá a cara não, Junior Fica escondido aí Não dá a cara não Deixa os caras Não, mas calma Pode ser que ele esteja com mais gente E a galera com Ghost Ô, Junior Cê tá conseguindo vir o Ghost aí No teu loadout ou não? Fechou, fechou Fechou Vai, escorta Boa, fechou Vou soltar um Evizinho agora Vand aliado acima Começando barredura de radar Pode ir É o cara, o cara lá na direita Ó, o cara lá O cara lá O cara lá Botei contra o irmão Entrando a caixa Ó, aceite, aceite, aceite Aceite, 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 aceita Vem, 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 vem Um cara aí, né Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pegaio, tomou, aceite Vocês, vocês. Boa. Já se aproximando. Vamos para a zona segura. Então vem, agora a gente vai ter que pegar a altura. Mas vem aqui, vem abrindo, vem abrindo, vem abrindo. Vem abrindo aqui. Calma. Calma, aqui ó, aqui ó. Estão saindo lá da casa amarela agora, calma. Tem que precisar pegar laudate. Caramba, vai ficar close combat, hein. Esperto. Calma ó, a casa amarela é onde que tem, hein. Passa a vontade. Calma, calma, fica safe. Esconde aqui ó, vem mais baixo, vem mais baixo. Só espera sair. Eu vou ficar com o RPG, se alguém sair daqui vai tomar uma só. Então vem, 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 vem. Tem mais... Calma, calma, rapaz. Cara, na casa amarela ninguém. Ó, tô vendo, tá vendo lá ó. Contato. Tô de sniper e silenciador, mano. Tão tomando lá, tô tomando lá, deixa eu trocar, deixa eu trocar. É, eu quero a tua ordem. Deixa eu trocar, deixa eu trocar. Tem mais dois squad com nós, dois squad com nós. Calma. Vai dois dois, vem, 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 vem. Vamos. Tem um outro lado? Vixe, ó. Tem carro chegando, zona segura realocada. Aqui, ó. Restam dez. Tamo quase lá. Vem, vem, vem. Por baixo lá, por baixo lá. Aqui, aqui, aqui ó. Calma, vem aberto, vem aberto. Vem aberto, calma. Calma, 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 vem aberto, vem aberto, vem aberto. Vem em baixo, vem em baixo, vem em baixo. Cadê, cadê, cadê? Não tô vendo, não tô vendo Caraca, não tô vendo Calma Calma É nossa, é nossa, é nossa Tô vendo, cara Também não Peraí que eu estou de termo aqui Bote, 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 alguém tem bote? Não, já era em todos bote Ataque de coisa Solta aí, solta aí, solta aí, solta esse ataque, solta esse ataque Onde mesmo? Qualquer lugar Aviso, ataque aéreo de precisão da caminho Agora terá um lugar de segurança Liga, chegando, zona segura ali alocada Bora, to tomando Tinha uma, tinha uma Caralho, cura Cara, essa foi o final do título Foi embora, foi embora Caralho Valeu, valeu Essa cal de ganhar a altura que foi a Kinga que foi que levou, velho, você montou bem? Sim Muito bem Demais, velho É, não, montou bem, montou bem Eu Eu matei com a M4, eu acho que foi uns 4 tiros, não preciso de mais que isso Só que cara, ele me derrubou, eu achei que ia cair, mano Tá ligado? Eu falei, vou cair É, foi o teu tiro de sniper que fez ele não me matar Tá